Conceição Queiroz é uma jornalista conhecida pelos telespectadores da TVI, que costumam vê-la na área da informação. Mas em breve, ela vai mostrar um outro lado do seu talento, ao integrar o elenco de uma das próximas séries da TVI, A Filha. O meu papel é basicamente o de jornalista. É como se fosse eu mesma. Estou em estúdio a apresentar um programa de informação e a falar sobre um caso dramático que envolve os pais adotivos de uma menina. O caso ganha muita repercussão e, por isso, não posso revelar muito mais, mas é uma história forte e o papel de jornalista é essencial para transmitir uma informação que vai influenciar de certa forma a opinião pública, explicou-nos, em exclusivo. Nessa cena, Conceição Queiroz vai ter uma convidada especial, tem ao meu lado uma comentadora, a Joana Amaral Dias, que contribui bastante também para a dinâmica, para aquilo que é o diálogo em estúdio. Então, senti-me à vontade. Mas é algo diferente, porque não é exatamente um estúdio de um telejornal, mas um programa de informação. Gostei. Fiquei com vontade de fazer algo assim do tipo. No entanto, esta não é a primeira vez que a profissional de comunicação participa num produto de ficção nacional da TVI, já fiz várias participações especiais nas nossas novelas. Desta vez, é uma série. É a primeira vez que faço uma série. Por isso, achei que devia fazer um curso de representação há uns anos. Fiz o primeiro nível da representação com a Maria Henrique, que me ensinou algumas técnicas que me fazem sentido e me ajudam também. Como tenho esses convites, achei que devia entender um pouco da dinâmica, a questão da respiração, da colocação da voz, da expressão corporal e facial. Você sabia que Conceição Queiroz também tem talento para outras formas de arte? Por exemplo, a jornalista já escreveu uma peça de teatro. O nome da peça é Tu e Eu. Foi apresentada no Teatro da Comuna. O interessante é que todo o dinheiro arrecadado foi doado para a pediatria do Hospital de Santa Maria. Uma vez, me pediram para colaborar com o serviço de pediatria. Era algo muito específico no serviço de pediatria do Hospital de Santa Maria e eu fiquei pensando em como poderia ajudar. E me veio a ideia de criar uma peça de teatro. E fiz a direção dos atores, fiz toda essa parte, porque quem ia fazer teve que ir para Madrid. Acabei fazendo tudo, no fim das contas. Deu muito trabalho, mas me deixou muito feliz, principalmente por ter destinado todo aquele dinheiro para o Hospital de Santa Maria. Conceição Queiroz também se destaca no cinema. O meu primeiro corta-metragem foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema Digital. Foi uma grande surpresa, porque foi o primeiro, disse, com orgulho evidente. Gosto de escapar um pouco da realidade, que é intensa, avassaladora. Então, a ficção dá uma liberdade, é uma forma de fuga, completou ainda. Lembre-se que, nesta entrevista e a propósito do tema da série, Conceição Queiroz revelou que pretende adotar, em breve, uma criança.